E já que estamos com dois craques aqui, vamos fazer um desafio, Fábio, também chega aqui, você do seu lado aí com o Denilson, eu com o Nathan, vamos fazer um desafio aí, toca uma bolinha aí rapaz, a gente quer mostrar vocês dois, vamos lá, olha aí, Denilson contra o Nathan, olha aí, cada um mostrando categoria, e aí Fábio, você vota em quem? Pare o duro, viu, dois craques. Nathan mostrando desenvolvimento, olha, Denilson tirando onda. Tchau, tchau.